Chegou a 101 número de cidades mineiras que tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo de Minas em decorrência das chuvas. O boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil também informa que a quantidade de desabrigados totaliza 4.843. 1.312 pessoas que necessitam de abrigo público temporário. As mortes permanecem em 8 e foram registradas em Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim, Presidente Bernardes e Governador Valadares.